Cerca de 200 motoristas do transporte coletivo de empresas públicas e privadas já fizeram o curso, que vai ser oferecido aos demais profissionais que trabalham nas empresas de ônibus. Os cursos têm o objetivo de melhorar a relação entre os passageiros e os motoristas, que foram mal avaliados numa pesquisa realizada no ano passado. Essa qualificação que está sendo dada hoje aqui para o motorista, o desejo é que seja traduzida numa melhor qualidade do transporte coletivo oferecido para a população. O melhor trato com o usuário, a melhor condução dos ônibus de forma segura e isso traduzir numa melhoria do serviço. Vai ser focado na ajuda do motorista para o atendimento do cliente, que é principalmente os cuidados que ele deve ter no embarque, no atendimento, no desembarque dos passageiros, que é o atendimento, principalmente das pessoas com mobilidade reduzida ou com pessoas com deficiência. Durante a entrega de certificados, no auditório do SESC Senat, alguns motoristas falaram sobre a importância de melhorar o atendimento aos passageiros do transporte coletivo. Saio com o meu propósito, o meu intuito de carregar vidas, sonhos, projetos, que é o que a gente sempre teve essa orientação, nossos treinamentos, e sabendo que nós temos várias diversidades no nosso dia a dia. Durante o evento, a promotora de justiça, Leila Maria de Oliveira, ressaltou a importância de qualificar os motoristas. Isso faz com que haja menos mau humor dentro do ônibus, haja menos acidente no trânsito, que haja menos intercorrência entre passageiros e funcionários da companhia de transportes.